Fala pessoal, beleza? Quem fala aqui é o Gameplays e bom galera, no vídeo de hoje eu tenho uma notícia não muito agradável pra vocês É um cara muito grande no YouTube, ele vai dar uma pausa e ele é o PewDiePie, cara E antes de você se perguntar o porquê disso, deixa um like aí pra ajudar o canal, tá? Se inscreva aí, ativa o sininho que eu vou ler aqui a notícia do site Eurogame PT, que eu tô num site de Portugal PewDiePie vai fazer uma pausa no YouTube em 2020 Começou há 10 anos e tem hoje 102 milhões de subscritores, no caso de escritos 10 anos depois de fazer uploads regularmente para o YouTube e somando mais de 102 milhões de escritores PewDiePie anunciou que vai fazer uma pausa da plataforma já no início do próximo ano Ou seja, galera, o que isso significa? Cada vez mais o YouTube vai estressando a gente Porque é um trabalho onde a gente se cobra muito A gente tenta fazer cada vez mais conteúdos melhores E muitas vezes a gente gasta muito tempo, energia num vídeo E a gente não recebe a quantidade de visualização que a gente acredita que aquele vídeo mereceu Entendeu? Eu mesmo passo horas e horas editando, gravando vídeo Se o vídeo ficar ruim, eu regravo Regravo o vídeo umas 5, 10 vezes Quantas vezes for necessárias pro vídeo ficar legal pra vocês assistirem Então é muito importante, galera, reforçar que vocês deixem um like, mano O like é muito importante O like é o combustível que você faz pro seu YouTuber favorito continuar na plataforma Porque a gente se dá muito aqui A gente se força bastante aqui na plataforma E muitas vezes a gente não tem as views Não chega pra vocês muitas vezes a notificação dos vídeos Então eu até entendo quando vocês não assistem, entendeu? Mas galera, vamos fazer uma forcinha Entra no canal de vez em quando pra ver os vídeos Isso ajuda bastante No início do vídeo em que critica a nova política do YouTube Relativamente a assédio, perseguição e insultos O YouTuber originário da Suécia Admitiu que está muito cansado E que vai fazer uma pausa no início de 2020 É isso que eu falo, galera A gente passa muito estresse na plataforma Então tem uma hora que a gente só quer descansar, cara Descansar a cabeça, relaxar Muitas vezes a gente quer relaxar Quer deitar na cama Esparecer, viajar Fazer coisas diferentes Sem você ficar na plataforma, entendeu? Gravando vídeos E isso estressa bastante Vocês que são inscritos Que não gravam vídeos Ou que não postam vídeos nos seus canais Vocês Pra vocês está tudo beleza Está tranquilo Não sabe o desgaste que o YouTuber tem Você pode ver exemplos como o David Jones David Jones, mano Você vê na cara dele Na fisionomia dele Que o cara está cansado de tanto gravar vídeo Ele está muito cansado Ele está com muita olheira É um cara que não dorme direito Não descansa direito Você vê pela fisionomia dele Ele está muito cansado E realmente o YouTube nos cansa, cara Nos cansa mentalmente Fisicamente Porque a gente tem que pensar em ideias Legais pra vocês assistirem Às vezes o YouTube Não recomenda O vídeo Que a gente fez com tanto carinho pra vocês Que a gente pesquisou Que a gente correu atrás Pra fazer uma coisa legal pra vocês E simplesmente não é entregue Entendeu? Então eu entendo ele Eu até fiquei três meses Sem postar vídeos aqui no canal E eu pensei até que eu não ia voltar mais Porque Sinceramente É muito desgastante Muito desgastante mesmo Eu curto fazer vídeo Mas também eu preciso ter saúde Mental também Principalmente Mas Às vezes a gente Quer dar um basta em tudo Então Eu acho justo O PewDiePie Dar esse tempinho aí Ficar um tempinho fora do canal Sem postar nada PioDiePie Não disse Quão prolongada Será a pausa Nem que vai fazer Com seu tempo livre Mas prometeu Revelar Mais informações Em breve Até agora Mesmo quando foi De férias PioDiePie Colocou vídeos No seu canal Fez até um vlog De sua lua de mel Então galera Trabalhar com o YouTube É trabalhar 24 horas O cara não pode nem Viajar tranquilo Tem que adiantar vídeo Pra poder viajar O cara Gravou vlog Na lua de mel dele Onde Era pra ele aproveitar Com a esposa dele Não ficar gravando Não se preocupar Porque é um dia Era um dia muito especial Pra ele E pra esposa dele E isso cara Os inscritos Não entendem Eles acham legal Vocês acham Legal Fazer parte Da nossa realidade Mas Vocês só veem O que a gente Quer mostrar pra vocês Que é Um sentimento De alegria A gente quer trazer A alegria pra vocês Porque Às vezes vocês estão Tristes E a gente quer Alegrar vocês Entendeu Faz parte Do youtuber Fazer com que Seus inscritos Fiquem felizes Eu acho que Se um youtuber Não conseguir Deixar um Um inscrito Feliz Dar risada Ou Esquecer um momento Que ele tá passando Dificuldade Um youtuber Não conseguir Passar isso Pro inscrito Ele tá falhando Como um youtuber É o que eu acredito Os seus seguidores Reagiram Positivamente A um anúncio Da pausa Um dos comentários Mais votados Positivo No vídeo Diz que Este homem Continua Há 10 anos Seguindo E até nos mostra As suas férias E casamento Faz uma pausa Porque merece Então galera Se até os inscritos Dele Viram O quanto Ele se dedica Na plataforma Eu acho Muito justo Ele tirar Um tempo Cara 10 anos Nunca tirou Uma férias No youtube Ser youtuber É isso Cara Você não tem Férias Você Não é bem Remunerado Pra muita gente É um trabalho Dos sonhos Isso é tudo Ilusão Tá ligado Pra você Ter um Carrão Pra você Viver bem Você tem que ter Bastante Escrito Bastante Visualização No seu canal Aí você consegue Ter alguma Coisa Caso contrário É estresse Desnecessário Que você passa Então É muito bom Ele Parar Pra refletir Descansar Descansar um pouco Porque isso Vai fazer bem Pra ele Psicologicamente Também Principalmente Principalmente Psicologicamente Vai fazer Muito bem Porque Eu sei Eu não tenho Tanta Dedicação Contra O Pio de Pai Também não Tô há 10 anos No youtube Mas O pouco Tempo Que eu tô Né Que não se Compara Ao quanto Tempo Ele tá No youtube Eu sei Como é Desgastante Como é Estressante É você Ver Comentário De hater Te xingando É Nossa É muita coisa Muita coisa É vídeo Indo mal Mesmo você Se dedicando Você colocando O máximo Naquele vídeo E o vídeo Indo mal E um vídeo Que você faz Nas pressas Dá bastante Visualização Bastante like Bastante comentário A plataforma Muito doida Não dá pra entender Como é que funciona Mas enfim Eu acho Que essas férias Aí que ele vai tirar Vai vir muito Bem acalhar Eu acho Que todo mundo Tem que tirar Um tempinho Pra si Pra tentar Refletir Na sua vida Né E eu acho Muito justo Muito certo Ele fazer isso Eu também Queria fazer isso Também Ficar um ano Longe do youtube Né Mas eu não tenho Uma quantidade Igual ele De visualização Pra falar Ah Tô de boa Não vou ficar Postando nada Em um ano Não Mas Eu acho Certo Cara Ele tem Ele tem que fazer Isso mesmo Porque Uma pessoa Ficar 10 anos Postando vídeo Todos os dias Não falhar Nenhum Esse cara É mito demais Não é a toa Que ele é O maior canal Do mundo Né Tá merecido Cara Merecido demais Então galera Deixa aí nos comentários Falando o que Que você achou Disso do PewDiePie Se ele tá certo De tirar um tempinho De férias Ou não Ou se ele deve Continuar postando Vídeo Deixa aí nos comentários Dá a sua opinião Eu vou tá Respondendo todos Aí Trocando uma ideia Deixa o like Também Porque é importante Ajuda bastante Também Se inscreva no canal Ativa o sininho Das notificações Porque É uma função Que o YouTube Tem aí Mas basicamente Eu não sei Se funciona Ou não Mas Ativa o sininho Aí pra você Receber Os vídeos No seu e-mail Caso você Né Não tem desculpa Pra não assistir Os vídeos Aqui do canal Bom galera Então é isso Eu vou indo nessa Valeu Falou Aquele abraço E Tchau 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 Tchau